Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos deixar uma receitinha super prática Ovos com banana da terra Nós vamos precisar de três ovos Tenho aqui três ovos Com sal, já coloquei o sal Uma banana da terra picadinha Podemos picar Pequenininha assim, cubinhos Vamos precisar também de meio tomate pequeno Picado, meia cebola picada O azeite Açafrão Para dar aquela cor bonita E pimenta a gosto Então vamos começar Está sozinha em casa Quer fazer uma refeição rapidinha, bem prática Essa é ideal Então numa frigideira Vamos colocar azeite E primeiramente fritar a banana Vamos deixar A nossa banana dourar Fritou a banana Vou acrescentar aqui mais um pouquinho de azeite Para a gente poder fritar os ovos Aí já pode acrescentar O açafrão A pimenta a gosto Estou usando aqui a pimenta do reino E vamos fritar os ovos Pode colocar um pouquinho de orégano Vamos fritar E vamos fritar os ovos Esses ovos A medida que ele vai fritando Ele vai quebrando facinho E vamos fritar os ovos assim que os ovos já estiverem bem fritos é hora de acrescentar a cebola também dá uma fritadinha na cebola para ela murchar e por último acrescentar o tomate e aí e aí e aí e aí e aí E aí pessoal, depois de tudo fritadinho, o tomate e a cebola soltam um pouquinho de água que os ovos não ficam secos, fica um um prato molhadinho e já pode desligar e servir e um cheiro verde também Estou usando aqui a cebolinha O cheiro verde já coloca depois que o nosso prato já estiver pronto, já estiver desligado o fogo Para a cebola não cozinhar, para ela murchar apenas Aí pessoal, está prontinho o nosso prato de hoje Que é ovos mexidos com banana da terra E fica maravilhoso Uma receita super prática Então é isso aí pessoal, fica mais essa receitinha para o nosso canal E até a próxima, se Deus quiser, até mais, fiquem com Deus E aí Se inscreva no canal.